Tem que ser cepilho e não serragem. Qual que é a diferença? Serragem é aquele bem fininho, tá poeirinha mesmo, né? A aula prática foi sobre canteiro de capilaridade, um tipo de irrigação usado na Austrália que enfrenta longos períodos de seca. Neste caso, a água não vem de cima, mas do fundo, direto para as raízes. Com isso, a planta se desenvolve melhor e nem é preciso molhar com tanta frequência. A Adélia adorou a dica. A farmacêutica mora em um apartamento, já tem algumas plantas na sacada e pretende ampliar a produção. Comecei uma pequena horta na sacada do apartamento, que eu acabei de mudar. Também tem muitas flores, orquídeas, suculentas. Então, me interessei para melhorar aquilo que eu já estou fazendo. E também achei muito interessante essa questão do lixo, de a gente reduzir a quantidade que a gente produz. Cerca de 30 pessoas participaram da aula, que pela segunda vez foi oferecida durante a Oficina de Música de Curitiba. O objetivo da chamada Oficina Verde é ampliar o número de agricultores urbanos, mostrando que é possível produzir alimentos em pequenos espaços e com recursos bem simples. Aqui ela vai ter o início, as informações iniciais para ela começar esse processo, mas o mais importante é ela manter o contato, manter a relação com outros agricultores urbanos, com quem já tem alguma experiência, que possa ajudar ela a tirar as dúvidas que vão surgir durante o processo. Quem tem dúvidas ou quer dar os primeiros passos, pode frequentar a Feira de Agricultura Urbana. O encontro acontece todos os sábados, das nove da manhã ao meio-dia, no Escritório Verde da UTF-PR, que fica na Silva Jardim 807. Ainda não, 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 não